Eu canto e só assim os mares voam espantando Com fé em Deus e esperança me alcançando As vezes eu pergunto a Deus por que eu estou nessa vida Aqui eu sou bem puta, bem safada, bem profissional E lá fora eu sou dona de casa, gosto de curtir meu marido, minha casa Gosto de sair os finais semanas com meu marido Eu entrei mais por causa dele na época Quando eu perdi logo ele, acho que seis meses depois eu vim pro Rio E entrei na prostituição Na época eu pensava em ter tudo o que o tio me dava O que ele te dava? Ele me dava conforto, me dava uma casa, me dava um filho maravilhoso Já aconteceu várias vezes comigo Mas não foi nem com vibrador Eu transando com o cara, inclusive eu tenho um cliente assim Desde quando eu comecei Que subia a primeira vez, só que eu não sabia Nada do pau dele subir, nada Eu falei, gente já fiz de tudo, já chipei, já fiz de tudo O que você quer que eu faça? Ele, vamos dar um jeito, você coloca a camisinha no seu dedo e enfia Eu falei assim, mas eu nunca fiz isso É a minha primeira vez Eu falei assim, ah, mas faz isso por mim Eu falei assim, tá legal, botei a camisinha e enfiei normalmente Gozou com dois minutos Falam que isso aqui é uma área de lazer Eu acho que... Não O que é pra vocês? Isso aqui, eu acho que pra gente é um inferno, né? Pra quem não convê a ver aqui, isso aqui é um inferno Sabe, é uma coisa que as pessoas, os homens, vêm procurar a gente, entendeu? Então não é ilegal Legal seria se eu saísse por aí roubando, assaltando um banco Entendeu? Não, não é ilegal O dinheiro de uma prostituta pra um dinheiro de uma pessoa que trabalha numa loja É igual, a única diferença é que ela tá fazendo programa E a outra tá ralando o dia todo pra ter aquele dinheiro Aí eu achei meio estranho, né, pô Sei lá, foi uma coisa que subiu pela cabeça As pernas tremeu, o coração disparou Pra ser sincera, eu nem consegui Porque o homem foi mais... Assim, posso dizer o português, claro Me chupando Chupou? Isso Ah, muitos Eu na época que eu entrei no mês de fevereiro na vida Fazia 25 programas por noite Fiz um aborto agora em junho De um rapaz aqui da vila Como é que foi? Oi? Como é que foi? O aborto? Ah, foi péssimo Porque eu nunca tinha feito esse aborto E dou conselho a ninguém fazer um aborto Porque foi péssimo Eu sofri muito Eu comecei a fazer o aborto 8 horas da noite Começou a doer, era meia-noite Três horas da manhã que a criança foi sair Que a bolsa d'água estourou Até hoje eu sinto o choro da criança E pra mim eu já tava com dois meses E na hora tava com cinco meses Todo formado A gente prostituta, a gente... É... A gente fica... Como é que eu vou te falar? Carente Sente falta de alguém pro nosso lado Às vezes eu pergunto a Deus Por que eu tô nessa vida? Eu não... O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver Devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz E assim vai, tá? Eu sou muito bom pra cantar, não Agora meu coração virou coração de pedra Vai ter que ser um escultor pra vir A brilha martelada O que o amor constrói Nada destrói Pense só um pouco em mim O nome dele é Tchão Você tem saudade do Tchão? O único homem que eu sinto saudade Por quê? Porque ele foi o primeiro homem que eu me perdi, entendeu? Fica amor Vamos dar um jeito em nossas vidas E aí você canta mais 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 Obrigado.